Eu quero nessa vida, toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Eu quero nessa vida, toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Eu já bato quando eu te deixar, eu te desco, não dá Eu já fiz de novo, chega a mão pra cima, tiro pra E arene, 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 arene com você Arene, 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 arene com você Música 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 Música